Bem, nesse vídeo nós vamos falar dessa lanterna da BORWIT, a V5, que é o modelo dela. Essa marca, se você não viu, nós já fizemos aqui o vídeo dessa aqui, que é a V3. Nós trouxemos a V3 com corpo fluorescente, que é essa e também uma de corpo preto. Elas são muito parecidas, né? O que muda é que essa é um pouco mais potente, essa é formato chaveiro, essas aqui não são. Essa tem dois botões e essa é operada por um único botão. Mas, em termos de funcionalidades, elas são bem parecidas, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. São duas lanternas, dois modelos, na verdade, a V5 e a V5S, que são idênticas, exceto por esse detalhe, que é mostrado aqui, inclusive, na capa da caixinha, né? Que ela tem, essa aqui, ela pode ser colocada em ângulo. As duas tem 500 lumens, as duas tem aqui bateria embutida, pode ser recarregado por um cabinho USB-C. Tem aqui várias funcionalidades, mas antes da gente entrar em detalhes, gostaria de se lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a compra dessas lanternas aí na loja oficial da Boruit lá no AliExpress. Eu também vou deixar o link para a compra da V3 e deixando o card aí também, caso você não tenha visto, né? Para que você dê uma olhadinha no vídeo sobre ela também. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixe aí seus comentários, deixe as suas dúvidas. E, muito importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se. É isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades, como essa daqui, todas as semanas. Bem, que informações a gente tem aqui na caixa, né? Que ela é a prova d'água, que ela tem aqui um clipe, ela tem uma parte magnética, né? Ela tem uma luz ultravioleta, tem luz mais suave e também sinalização aí em vermelho e azul. As duas são idênticas, né? Como a gente falou. A diferença é que essa daqui, ela tem a possibilidade de rotacionar, né? A cabeça dela. Aqui algumas instruções, a gente vai ver na prática o funcionamento dela. Vamos abrir inicialmente esse modelo aqui, que é a V5 padrão. Tem aqui o manual. Nós temos a lanterna. A lanterna é em corpo de alumínio, né? Uma liga de alumínio. Aqui nós temos um único LED na frente. O botão na parte de trás. E aqui os LEDs laterais. Toda a operação é feita por esse botão. A porta de carga USB-C, ela fica aqui. Está aqui a porta de carga. Então, depois nós vamos mostrar o carregamento, né? Assim como a V3 da Borowitz, que a gente já mostrou, ela tem um LED que indica a carga quando você liga. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse LED verde, né? Estou segurando momentaneamente. O verde indica que a bateria está boa. Se ele ficar vermelho, ele indica que ela está abaixo de 50%. E se o vermelho piscar, ela está em estado crítico, né? O que mais que tem na caixinha? Nós temos aqui um cabinho de carga USB-C. Então, basicamente, é isso que a gente tem na caixa, né? A outra, como nós vimos, é idêntica. O que muda somente é um detalhe aqui do corpo dela. Então, ela também tem aqui o clipe. E vem com o cabinho USB, né? Também USB-C. O que muda de uma para a outra, né? Elas são exatamente a mesma coisa. Portinha aqui. Um clipe igual. Essa aqui não tem inscrição na lateral, né? Mas o que muda é a possibilidade dessa daqui fazer esse ângulo, né? Então, essa é a V5S. Permite você colocar em ângulo aqui. O clipe vai permitir que você fique com ela no bolso. Preso também a alguma parte da roupa, um colete, alguma coisa. A posição dele. Permite também que você coloque na aba de um boné. Ela é bem levinha, tá? Muito levinha mesmo, né? Então, é uma lanterna bem interessante aí. Por isso que ela é uma lanterna, né? Como diz aqui, EDC, né? O que é o EDC? EDC é a sigla em inglês que indica Everyday Carrying. Ou seja, aquilo que você pode carregar no dia a dia. É uma lanterna feita para você andar com ela. Vai te ajudar bastante aí, né? Aqui ela tem a tabelinha em vários idiomas, né? A gente já vai ver na prática como isso funciona. E a operação dela, como vai ser feita. Bem, vamos fazer a operação com uma delas. Depois a gente olha a outra, né? Então, como eu falei. Quando você segura aqui, você tem o momentâneo. Aqui dentro do que ele chama de alto, né? Que é o high. Notem que ela sempre acende a verdinha, né? Indicando a bateria por alguns segundos e em seguida ela apaga. Ela já vai apagar, ó. Apagou. E eu estou aqui momentaneamente, né? No high. Para que eu fixe, né? Acabei fazendo sem querer aqui. Você dá dois cliques. Então, aqui ela vai ter um modo, né? E à medida que eu vou clicando, ó. Ela vai mudando os modos. Então, ela tem o chamado modo econômico. Que são 12 lumens. E aqui ela pode ficar até 1080 minutos, né? Segundo a tabelinha aí. O que significa 18 horas de funcionamento com uma carga de bateria. Depois nós vamos para o baixo. Que são 160 minutos de duração. Ela tem 60 lumens. O médio, ela vai ficar 80 minutos com 330 lumens. Que é uma luminosidade muito boa. E o alto, né? Que é o de 500 lumens. Que ela vai ficar aqui 75 minutos. Então, pouca diferença entre o médio e o alto, né? Em termos de durabilidade. Mas, por exemplo. Se você estiver nesse baixo aqui. Olha que interessante. São 160 minutos. É duas horas. Mais de duas horas e meia, né? De durabilidade. E é bem interessante aí para você poder trabalhar com ela. Como nós falamos, né? Corpo de alumínio. Ela tem aqui um tamanho, né? O tamanho dela são 8.6 centímetros, né? De altura. Ela tem um peso, né? Bem embaixo de 48 gramas. Já completa, assim. A bateria é embutida. Não tem como você mexer. E um diâmetro de 2 centímetros. Então, ela é bastante leve e bastante prática para você carregar, né? Na parte traseira aqui, ela tem um ímã. Então, ela pode ficar... Não é um ímã assim muito forte, né? Mas ele segura bem. Ele segura... Se eu balançar aqui, a impressão que ela vai cair. Ela cai mesmo, né? Mas é um ímã que vai segurar. Por exemplo, se você precisar colocar num carro. Para fazer alguma manutenção, alguma coisa. Ele segura. Só não pode abusar, né? Ele não é muito forte. Por quê? Porque ele fica em volta do botão. É só essa aba aqui, né? Só esse anel. Que é magnético. Mas é suficiente para que ela fique fixa em algum lugar. Só não pode abusar muito. Senão, ela vai acabar caindo, né? Bem, então a operação dela é muito simples. Tanto essa como a outra, né? As duas são exatamente a mesma coisa. Se eu seguro, eu tenho aqui ela no luminosidade mais alta. Temporariamente. As duas tem indicação, né? Da bateria, por esse primeiro LED aqui. Dois cliques. Eu vou circular entre as minhas diversas luminosidades que a gente viu, né? E ela tem memória. Se eu seguro, ela apaga. Quando eu dou dois cliques de novo, ela liga. Então, por exemplo, vou deixar nesse ponto médio aqui. Segura um pouquinho, desligou. Dois cliques, ela volta, então, na última luminosidade, sinalizando carga de bateria por alguns segundos, né? Então, bem legal, né? Clipe em aço, como a gente falou. O clipe permite ficar no bolso. O clipe permite ficar numa aba de boné. Base magnética. Não é um magnético muito forte. Até porque ela é comprida, ela não segura muito, mas é suficiente pra você colocar num carro, alguma coisa assim, né? E faltou a gente ver agora os LEDs laterais, né? Como é que eu vou acionar esses LEDs laterais? No modelo V3, se você assistir o vídeo, ele tem aqui um botão só pra isso, né? Então, ele tem um botão que aciona aqui os LEDs laterais e você vai circulando. Esse aqui não tem, é um botão único. Então, eu vou dar três cliques e aí eu aciono aqui, ó. O LED lateral na luz branca. Mais um clique, eu vou pra branca piscante. Mais um clique, eu vou pra ultravioleta. Colocar as duas aqui funcionando. Então, três cliques, eu acendo. Aí, eu vou circulando. Ultravioleta nas duas, tá aqui. Mais um clique, eu vou pra vermelha. Mais um clique, vermelha. Mais um clique, eu vou pro vermelho piscante. Mais um clique, o que ele chama de luz amarela ou luz quente, né? Então, ele é uma luz aqui que te dá uma luminosidade mais adequada pra uma leitura, num local totalmente escuro, né? Ela não vai ficar muito brilhante, ela não vai agredir, né? Então, é uma luz mais quente. Ou uma luz amarela, né? Quase, praticamente uma luz amarela. Mais um clique, eu vou pra o sinalizador aqui. Que é o azul e vermelho. Vou colocar outra também, né? Tá aí. É bem forte, inclusive. Bem forte, inclusive. Mais um clique, eu volto. Eu vou circulando. Se eu quiser parar, seguro, ele apaga. Em qualquer ponto, né? Seguro, ele apaga. Então, operação muito simples. Nós já falamos aí das diferentes durabilidades, de acordo com a luminosidade. Você tem essas duas versões, então. Elas estão, como os outros produtos da marca Boruit, com um preço muito bom. Dá uma olhadinha aí no link que eu deixei. Você vai pra loja oficial da Boruit lá no AliExpress. E você vai ter a oportunidade de ver o preço dessa V5. E aí, escolher a que melhor te atende, né? Pode ser a V5S, que tem essa angulação. Ou a V5 normal, né? O preço das duas é igual. Pelo menos na data que eu estou fazendo esse vídeo, não tem diferença. Essa aqui, ela é exatamente igual a outra, com a facilidade, né? Então, a primeira escolha seria essa aqui. Porque ela é exatamente igual. Posso usar, da mesma forma que eu uso essa, com a facilidade que se eu precisar, tem a possibilidade de colocá-la em ângulo aqui, pra que ela funcione, né? Dessa forma, ela pode ficar, como a gente falou, no bolso, pode ficar em várias posições, inclusive com o magneto aqui apontando pra baixo, né? Então, ela é mais versátil que a outra. Pelo menos, no meu entender, se for optar por uma das duas, optaria pelo modelo S. Elas são exatamente iguais, exatamente o mesmo peso. A única diferença é essa possibilidade dessa aqui, fazer essa angulação. Bem, é isso que eu queria mostrar, então, dessas duas lanternas aqui, da Boruit, modelo V5 e V5S. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Como eu falei, dá uma olhadinha no link pra loja, dá uma olhadinha nos preços. De outros produtos da Boruit, como a V3, tem também uma S11, que em breve a gente vai trazer pro canal. Ela é bem pequenininha também, bem interessante. Dá uma olhadinha lá. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo. Deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas. Muito importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se. É isso que nos ajuda a trazer novidades como essa aqui, todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho